Eu sou de Jesus Que eu vou rejeitar E uma aliança com Deus E entreguei minha vida no altar Já não vivo eu Mas posso viver em mim Sou casa de Deus E hoje eu sou feliz Enquanto o time é colega de Deus Eu vou falar O seu amor é puro E me fez enxergar Que hoje eu sou dele Ele me libertou Se for pra falar dele Me chama que eu vou Se for pra balada Não me chame não Não me chame não Agora se for pra igreja Eu ouvi a palavra eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Se for pra balada Verdeira como não Não me chame não Não me chame não Agora se for pra festa de grite Eu ouvi ação eu não vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Sou tempo e morada Do espírito Sem o pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus O mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra Sua luz é escuridão Eu sou de Jesus A minha fé não abro mão Pode vir uns manjares O mundo eu vou rejeitar Tenho uma aliança com Deus Entreguei minha vida no meu mar Já não vivo eu Mas posso viver em mim Sou casa de Deus E hoje eu sou feliz Enquanto eu tive A colega de Deus Eu vou falar O seu amor é tudo E me fez enxergar Que hoje eu sou dele Ele me libertou Se for pra falar dele O coro mais bonito do Brasil Quando eu quero Se for pra balada Não me chore não Não me chore não Agora se for pra igreja Ouvir a palavra no amor Me chama que eu vou Se for pra balada Não me chore não Não me chore não Agora se for pra igreja Ouvir a palavra no amor Enquanto as bolasinhas vai em cima Canta, 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 canta Se for pra balada Você terá como amanhã Não me chore não As mãos vão pra igreja Me chama que eu vou Na forma da mão Na forma da mão Joga a mão então Glória a Deus